O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje? O que é que está a passar aqui hoje?